Acorda guerreiro, o dia já começou, é mais um dia pra lutar e ser gladiador Acorda guerreiro, o dia já começou, é mais um dia pra lutar e ser gladiador Peguando a cabeça, nossa vida é desafio, nos quatro cantos do mundo, nos quatro cantos do Brasil Foco pra frente, vamos caminhar, a estrada é longa e não podemos descansar Carregando todo o peso com os ombros de gigante, no caminho da verdade, me sinto tipo Gandhi Foco no bem, energia contra o mal, além da imaginação, o mundo é surreal Meu caminho é de espinho, muralha na minha frente, o sangue no chão, inspira tag na parede Mil histórias pra contar, uma letra é pouca, preconceito domina a cor e até das roupa Não julgo ninguém pra depois não ser julgado, após a abolição o trabalho é escravo Quebraram as correntes, mas o fim se fica a marca, fica a crise de um passado que não se apaga Nossa história é de lutas e conquista, fazer acontecer com a mente idealista Pessoas sem rumo e sem expectativa de um dia vencer Sem ter alternativas, são milhões de almas perdidas No subconsciente, vagando pela vida Vamos lutar, nosso foco é pra frente Vamos vencer, tá tudo com a gente Vamos reagir, não descanso até morrer A chave da vitória tá dentro de você Relaxa, tenha força e muita fé e siga em frente Focando em objetivo que domina a tua mente O sucesso é além do limite e está na sua mão Se tá fraco, busque forças através da oração Lembra das lutas e das batalhas que a vida te impõe Os sorrisos da vitória, as que sempre vinham depois A chave da vitória é bem mais que um grande progresso É uma peça importante que ajusta o teu universo As pessoas que foram perdidas ao longo do tempo Umas sumiram, outras caíram, entraram pro movimento Mas você deixou todas gravadas na sua memória No livro da sua mente quem passa entra pra história História de glória se esporte pra quem não mude Se mantenha um guerreiro de fé, um soldado de atitude A ferramenta tá na sua mão, apenas chegue e faça Construa uma vida, tudo na base da raça Não dê bola pros iludidos, os manos sem noção Na luta da sobrevivência na arena eles morrerão Por você não está só, nenhum guerreiro anda sozinho Ele arruma vários escudeiros na estrada do caminho O tempo voa, não para de ver tudo aquilo que você fez Apenas pegue e faça as ações, todas elas de uma vez Siga sempre no seu corre, sua luta por glória Que no final do seu caminho eu tenha a chave pra vitória Vamos lutar, nosso foco é pra frente Vamos vencer, tá tudo com a gente Vamos reagir, não descanso até morrer A chave da vitória tá dentro de você Rap Nacional, Leovarela, MC Go Web, é nóis, satisfação Tudo nosso, nada deles